Meninas, vamos aprender uma rosinha aqui, pra quem não pegou direito o ponto lá na rosa azul. Tô voltando porque lá eu não ensinei o miolo, mas aqui eu ensino o miolo. Nozinho francês. E você afasta e bota aqui no pezinho. Tá entendendo? Em vez de você botar a agulha aqui, não, você bota a agulha aqui. Afastadozinho. Aí quando você fizer isso aqui, aí você já vem pra cá. Tá entendendo? Sempre afastando um pouquinho. Porque no que você afasta um pouquinho, aí dá certo e no limite do ponto, onde você vai colocar. Ok? Aqui, ó. Só isso aqui, nada mais. Afastando um pouquinho. Coloca. Afasta um pouquinho. Faz outro nozinho. Vem cá. Aqui. Tanto pra quem é iniciante, como pra quem borda. Esse pontinho é muito bom. Você só vai fazer assim, ó. Segurar a linha e vai aos pouquinhos pra ele não escapulir. Se tiver unha, ainda é melhor. Porque você pode segurar a linha da agulha com a unha. Você pode fazer assim, ó. Quero ver essa linha sair daqui. E depois que você botar o bico da agulha dentro, pronto. Tchau. Não tem como mais correr. Vocês meninas e meninos, viu? Isso aqui não só é aula pra mulher, não. Porque homem, agora tem passagem livre. Homem é pra costurar, pra bordar, pra fazer o que ele bem quiser. Porque o que vale é ganhar o dinheiro. Isso é besteira. Esse negócio de dizer que homem... Homem quer, homem não borda, não sei o quê. Isso é tudo conversa fiada. Tem nada a ver, não. O homem borda assim. O homem pinta, borda, faz o que ele quiser. O importante é ganhar o dinheiro e pronto. E aqui no meu canal não tem esse negócio de homem não bordar, não. Aqui começa a bordar logo do daqui. Começo bordando logo dos de casa. É bordando pra ganhar dinheiro e pronto. E é o que vale. Criança também. Agora aqui eu vou fazer uma amarraçãozinha. Pra gente vir... Com o outro... A gente vir com o outro preto. Ok? A gente vir com o preto agora. Com a linha preta. Vamos colocar o preto agora. Finalizar o preto aqui. Que é pra gente começar. É a mesma coisa. Só arrudeando o amarelo. Pra dar uma tonalidade mais bonita. Tá entendendo? Só arrudeando o amarelo. E agora... Vamos pra cor... Que é pra ser o certo. Eu não vou nem tirar a perna da linha. Vou bordar com essa linha assim. Pra ela ficar mais grossa e vocês verem mais. Ok? Vou fazer aqui um nozinho, ó. Nozinho de matuto. Que eu sou matuta. Aí eu faço um nozinho de matuto. Vamos lá bordar com matutinha. Tá aqui, bem distante. E agora... Começar daqui do meio. Tanto faz daqui como daqui. Mas eu vou começar daqui. Porque vai que tem aí alguma... Iniciante. E vai fazer e já dá tudo certo. Você tá vendo que eu tô andando com ela. Mas lá embaixo eu estou... Tem aí. Não tem aí. E vai fazer e já dá tudo certo. Do mesmo jeito que eu bordei a azul, foi desse mesmo jeito Sendo que eu fiz questão de fazer assim pra vocês Porque essa aí tá maior, mas essa aqui foi o mesmo jeito, a rosa Então aqui eu venho, passo por aqui por baixo Eu venho novamente pra cá Vem botando aqui, ó A proporção que você vai vendo que a linha tá com o risco descendo Você vai descendo também Agora lá, meninas Vamos terminar a nossa meia rosa Vamos aqui, tá vendo? Vamos aqui, ó É subindo e descendo, diminuindo de um lado, diminuindo no outro E ela formando a nossa pétala bonita Você aí quer ver direitinho Observe bem Faça suas rosas Gastando pouca linha E o segredo é esse O segredo é você Descer de um lado, descer do outro Pra que ela dê o formatozinho, ok? Então fica na paz de Deus Eu deixo aqui um beijo e um abraço no coração Das moças e rapazes que estão bordando Das senhoras E também das minhas adolescentes E também que tem muitas Muitas Um beijo também pras pessoas do estrangeiro Todo povo de fora do Brasil E de dentro do Brasil As minhas brasileiras queridas Que me ajudam muito Deixo aqui um abraço pra todas vocês Um ótimo final de semana pra vocês E vamos que vamos de bordado Porque pra mim não tem final de semana Meu final de semana é sentado aqui bordando pra vocês Tchau, tchau Beijo